Vamos formar perguntas em inglês? Nesse vídeo aqui, que a gente falou um pouquinho do uso de doidas, você deve ter notado que a gente falou de formar perguntas no presente, mas a gente falou somente de perguntas fechadas, perguntas de yes or no. Quando eu faço uma pergunta, a resposta vai ser yes, I do, ou no, I don't. Só que tem muito mais perguntas no inglês do que só perguntas de yes or no. Hoje a gente vai falar das palavrinhas de WH, que é o W e o H. São palavrinhas com W e H que abrem perguntas abertas, perguntas que podem ter qualquer tipo de resposta. Um dos exemplos que eu falei agora com do you like pizza, se fosse uma pergunta aberta poderia ser what do you like? What do you like? Que é o o que você gosta, do que você gosta de comer. Hoje a gente vai falar dessas palavrinhas que vem abrindo qualquer tipo de pergunta, que tem qualquer tipo de resposta em inglês. O what, que é o que a gente já usou agora no o que você gosta, o what, ele é o o quê? Ou qual. What do you like? O que você gosta? Ou what's your name? Que é uma das perguntas mais típicas e clássicas do inglês, que é qual o seu nome. O what é essa palavrinha que serve pro o quê ou pro qual. A segunda W-H question é o where. O where, que é o onde. Where are you from? Onde você nasceu? De onde você é? Where is the book? Onde que tá o livro? O where é uma palavrinha que também serve pra fazer perguntas como onde. A terceira palavra de W-H é o when. O when, que serve pro quando. Pra tudo que eu quero falar de horário ou de tempo. When is your birthday? Quando que é seu aniversário? O when serve para quando. Além do what, do where e do when, a gente tem o which. O which é um pouquinho mais complicado, porque também quer dizer qual, mas só que quer dizer qual, quando você tem várias opções. Então imagina que você tem vários filmes passando no cinema e aí alguém pergunta pra você Which would you like to watch? Which film would you like to watch? Então qual desses filmes, que eu tenho 10 opções, que você quer assistir? Which film would you like to watch? Ok? Então é o qual quando eu tenho várias opções. Além dessas quatro palavrinhas, a quinta palavrinha que a gente tem pra falar de perguntas abertas é o how. O how. O how é o como. Então sozinho ele é o como. How are you? Como que você tá? Como que você tá hoje? Que a gente sempre responde, I'm fine. Também é uma pergunta clássica. Então o how é o como. Outras palavrinhas que vêm depois do how modificam esse como. Então a gente vai ter mais pra frente vídeos como how much, how many, how old. Sozinho o how é o como. As últimas duas palavras de WH, de W e H, não são necessariamente confundíveis. A gente não confunde elas tão facilmente, mas eu vou falar das duas ao mesmo tempo. Então é o who e o who's. O who, ele é o quem. Who are you? Quem é você? Who is she? Quem é ela? Agora, o who's. Who's. Tem um zezinho no final, um som de zê. Ele é o de quem. Quando eu quero falar da posse, de quem que é essa coisa, de quem que é essa mala, de quem que é essa câmera, câmera, eu uso o who's. Então, who's camera is this? Who's bag is this? De quem que é essa mala, de quem que é essa câmera. Todas essas palavrinhas são pra formar perguntas. Minha sugestão é pegue o seu papelzinho de estudo, o seu notebook, escreva perguntas, escreva coisas que você gostaria de perguntar pra alguém. Preste atenção nessas palavrinhas, nos filmes, nas conversas, nos vídeos do YouTube em inglês, pra você conseguir prestar mais atenção e começar a formular perguntas mais facilmente. Teremos outros vídeos sobre question words, não se preocupem. Deixem nos seus comentários aqui, nos comentários dos vídeos, desse vídeo, as perguntas que vocês formularem pra personalizar o seu estudo. Se você curtiu o vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo e se inscreva no canal pra ajudar a gente a crescer e pra gente entender um pouquinho mais do que vocês curtem e fazermos mais vídeos sempre. Thank you for watching, obrigado por assistir, and bye! Expression of the day E a Expression of the day do vídeo de hoje tem tudo a ver com questions, já que a gente falou de WH questions hoje, e a expressão é to pop the question. To pop the question. Essa expressão quer dizer pedir alguém em casamento. Então, é uma pergunta bem importante quando você realmente quiser pedir alguém em casamento é a pergunta essencial pra você fazer e esse pop the question é sempre estourar ou explodir com a pergunta que normalmente é would you marry me? Você quer se casar comigo? Então, quando você quiser falar que alguém pediu alguém em namoro quando você quiser falar que alguém pediu alguém em casamento você fala a frase você forma a frase he popped the question and she said yes ok? Pode usar a expressão espero que você tenha gostado and bye! Tchau!